Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe do meu score Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco eu mudo de nome E eu me deparei com meu semblante fechado Muito mais furgado, sempre bem armado Inocente eu não sou Mais amor pra quem não é seu pobre Que é dobrado, e tenta E fiz isso por nós dois Te amei pra caralho e vocês foi Sem um adeus, sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vários baseado Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama cês apaga E no dia que o marimé se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora nós dois se tromba Pode ter certeza ou as pedras Sem contar diversas memórias Eu e essa gatona dentro da lavona Que saudade que dá Antes o mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela bala meu ice, sem tabaco, só flor Hoje é sem massagem, couro com coste, uma doce de amor Fica à vontade, joga o seu sharp Pra mim também, joga o popo na cama, King size Ela se perde e aumenta o teor Ela bebe whisky e fica bobo E toca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda E lembra dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Ela bebe whisky e fica bobo E toca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda E lembra dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Fala na cara, não sente saudade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe dos meus corre Até caí quando tomei uns bot Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não cair com eu, mudo de nome Fala na cara, não sente saudade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe dos meus corre Até caí quando tomei uns bot Mas me levantei e fiquei bem mais forte Se eu não cair com eu, mudo de nome Fechei meus olhos e ela apareceu pra mim na minha mente